Tiago, a gente reiterou nas palavras iniciais dessa nossa edição, a Mariana voltou mais uma vez a sublinhar o fato de que pesquisas nacionais, pesquisas populares nacionais, elas dão uma indicação, mas quem elege é um colégio eleitoral indiretamente e a decisão dentro, quem vai para dentro desse colégio eleitoral, está em alguns poucos estados que numa eleição vão para um lado, vão para o outro. Só para deixar claro para as pessoas que a gente não está aqui tomando uma pesquisa como um retrato do que vai acontecer. Porém, é a primeira vez desde outubro do ano passado que, mesmo nesse tipo de pesquisa, que não necessariamente diz quem vai ser o novo presidente, Biden surge um ponto à frente, ou dois pontinhos à frente. O que está acontecendo? Bom, primeiro nós tivemos a condenação do ex-presidente Trump, isso tem um impacto grande, esse impacto ele obviamente vai ser medido com mais força nos estados democratas, principalmente na Califórnia e Nova York, mas isso também gerou resultado em alguns estados desses pêndulos, como por exemplo Michigan, Arizona, Nevada, Pennsylvania. O caso de Michigan é exemplar porque as pesquisas internas, os trackings, como são chamados, da equipe do Trump, eles já estavam antecipando um problema em alguns desses estados. Então, essa pesquisa, ela basicamente exemplifica aquilo que já estava sendo detectado algumas semanas. Tanto que, nas últimas semanas, o ex-presidente Trump passou a dedicar muita atenção ao estado de Michigan, ao estado da Pensilvânia também, e ao voto, a buscar o voto, diminuir a vantagem que o Biden tem em cima com os eleitores negros nos Estados Unidos. Então, o Trump, ele vem trabalhando nisso. Além disso tudo, o Biden também está vivendo um momento de uma tranquilidade que não acontecia nos últimos meses. Aqueles protestos estudantis deram uma acalmada nos Estados Unidos, a própria questão da guerra, tanto na Ucrânia quanto na Palestina, se tornaram assuntos que não são mais tão explosivos dentro dos Estados Unidos em relação com o eleitor, geravam todos aqueles protestos. Então, coincidiu esse momento de calmaria com a condenação do Trump e aí isso acaba trazendo uma vantagem para o Biden nessas pesquisas.